O do Gustavo Lima e convidados, tá tudo no horário aqui, 19h15, montarias em todos, né? 7h15, também conhecida como 7h15. E depois das 21h, nós teremos aí um show com o Gustavo Lima e convidados. Micélia, onde você tava aí? Em 1995? 94. É, em 94. E ainda tem mais um momento aí, né, que foi a Jain e o Tenor cantando Amigos para Sempre. Com o Tenor, né? É, vamos lá. Vamos ver. Esse ano eu fui responsável por essa abertura aí. Eu fiz de tudo aqui. Encerramento da festa. Ah, você que fazia produção aqui, Jarena? É. Os bandeiras do Canadá. Na Austrália, nos Estados Unidos. É lá o time. É o Celana, Cacá. É lá com o lencinho branco da pescoça. Essa arena já viu coisas, né? Quantas glórias, quantos momentos, quantas derrotas, né? Quantos campeões consagrados, né? E agora no digital, né? Quem imaginava isso? É, e a Jaina, aí foi o auge da carreira dela, né? É. Você estava esse dia, Zana? Estava. Eu venho aqui desde 79, né? 94. Foi um ano muito bacana. Eu sempre estava escondido em algum lugar ali. Gosto mais aqui. Quem vem uma vez, quer voltar todos os anos. É a magia da festa do Peão de Barretos, né? É verdade, é verdade. E agora sim, vamos para 1995, Zana? É, 95. Foi um ano mágico. E o... Adivinha quem ganhou o cavalo de novo? O Super Gila. É, 3 capi...